Hoje eu vou te levar no melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Seu beijo pode me drogar, eu odeio me apaixonar Tudo que ela quer me dar, o amor pode me drogar Eu odeio me apaixonar, será que ela vai voltar? Seu beijo pode me drogar, o amor pode me drogar Me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar A droga do amor No precipício, vejo eu e você Desde o início, demorei pra entender E se eu te perder, eu vou me arrepender Eu boto tudo a perder E se eu te perder, eu vou fazer por você o que for preciso Eu sei bem como é lindo o seu sorriso O que fazer sem você eu perco o meu juízo Baby, eu quero te perder, eu quero te perder Tudo que você merece Sem droga pra ficar relax O seu amor me entorpece Baby, eu quero te perder Não quero te drogar, te amar, me drogar e me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar Eu vou ser mais sincero Eu quero mais doses de amor Ela enlouquece, eu enlouqueço O ritmo é enlouquecedor Eu quero gole de vida Essa beijo me cita É a mais linda agora Eu sei dar valor Como eu pude evitar Me deixar, escapar, em segundos me perder E ter que recomeçar Eu tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Te amar, me drogar, te amar, me drogar, te amar Me drogar, te amar, me drogar, te amar Me drogar A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor O que eu vou apaixonar? Será que ela vai voltar? O amor pode me drogar O amor Com a droga do amor O amor Com a droga do amor O amor Com a droga do amor O amor O amor O amor O amor O amor O amor Com a droga do amor Obrigado.